Ó, no Vale do Mucuri, a Polícia Militar acredita que a prisão de uma quadrilha pode ter impedido um ataque a uma comunidade de Teoflotone. Olha só, olha só. Com o grupo detido, o comércio entorpecente foi abalado em uma região da cidade. Vamos ver aqui com atenção nessa reportagem. Pode balançar. A mesa ficou tomada pelos entorpecentes e materiais apreendidos. A apreensão foi resultado de denúncia anônima e ação policial no bairro Jardim Serra Verde. A Polícia Militar recebeu informações de que um grupo de pessoas estava em uma casa no bairro Jardim Serra Verde e preparava entorpecentes para poder comercializar. E ao chegar no local, a denúncia foi confirmada. A tenente da PM diz que as equipes flagraram uma movimentação suspeita na residência. Cercaram a residência. Esses autores que se encontravam no interior da residência tentaram empreender fuga, mas foram contidos pelos militares, sendo que no interior da residência foi apreendida vasta quantidade de drogas, entre elas mais de 600 pedras de crack, além de mais de 60 pinos de cocaína, entre outras drogas diversas. No interior da residência eles estavam realizando a dolagem de drogas. Havia grande quantidade de drogas espalhadas pela mesa e material para realizar a dolagem. De acordo com a polícia, um dos suspeitos é considerado de alta periculosidade por conta do envolvimento dele com o tráfico de drogas e também por preparar ações de ataques a uma comunidade em Teoflotone, o Morro do Eucalipto. Presos quatro indivíduos, sendo que um é de grande importância, essa é prisão para a Polícia Militar e para a sociedade, uma vez que ele tinha significativa participação no tráfico de drogas do bairro Serra Verde, além de já ter se envolvido em confrontos diversos com a Polícia Militar e ser um dos suspeitos de planejar e executar também alguns dos ataques que foram realizados ao bairro Eucalipto. Essa foi a maior apreensão de entorpecentes na cidade no mês de agosto. Para a PM, a parceria da população foi decisiva. Obrigado.